Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, som de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e luz separai, a criação novamente, dai-nos no tempo aceitável, um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente, a penitência transforme, tudo que nos há de mão, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Bom dia, vem vosso dia, e tudo então refloresce, os renascidos da graça, resultaremos em prece, a voz, trindade e cremente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovados, o canto novo cantamos. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras, atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei, meu Senhor. É a voz que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para a vós, e permaneço a vossa espera. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso enganador. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa. E voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça, por causa do inimigo. A minha frente apleinai vosso caminho, e guiai meu caminhar. Sua garganta é um sepulcro escancarado, e sua língua é lisonjeira. Nós exulte de alegria a todo aquele que vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor. E de manhã já me escutais. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus. E celebrar o vosso nome glorioso. Bendito sejais nós, ó Senhor Deus. Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda glória, esplendor e majestade. Pois tudo é vosso, que há do céu e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence e a realiza. Pois sobre a terra, como o rei vos elevais, toda glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, o nosso Deus está aqui. E agradecidos nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus. E celebrar o vosso nome glorioso. Amém. Adorei o Senhor No Seu Templo Sagrado Filho de Deus Filho de Deus, tributai ao Senhor Tributai a glória e o poder Dá-lhe a glória devida ao Seu nome Adorei, adorai-o com santo ornamento Eis que a voz do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imensas Eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa Sua voz no trono demorando Eis que a voz do Senhor quebra os cedros O Senhor quebra os cedros do Líbano Faz o Líbano, santo ornamento E o Sarião como um doiro, seu vegem Eis que a voz do Senhor lança raios A voz de Deus faz tremer o deserto Faz tremer o deserto de Cádiz A voz de Deus que contorce os corvalhos A voz de Deus que devasta as florestas Nos Seu templos fiéis para a glória É o Senhor que domina os dilúvios O Senhor reinará para sempre Que o Senhor fortaleça o Seu povo E abençoe e compaça o Seu povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Adorei o Senhor No Seu templo sagrado Vós vistes o que fiz aos egípcios E como vos levei sobre asas de águia E vos trouxe a mim Portanto, se ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Sereis para mim a porção escolhida Dentre todos os povos Porque minha é toda a terra E vós sereis para mim Um reino de sacerdotes E uma nação santa Feliz o povo cujo Deus é o Senhor Caminhemos olhos fixos em Jesus Feliz o povo cujo Deus é o Senhor Caminhemos olhos fixos em Jesus Deus ama o direito e a justiça Caminhemos olhos fixos em Jesus Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Feliz o povo cujo Deus é o Senhor Caminhemos olhos fixos em Jesus Vim de benditos do meu Pai Vim de benditos do meu Pai E recebei o reino eterno Preparado para vós Desde o início do universo Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de David, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Dos profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante de Ele Enquanto perdurar em nossos dias Serás com perda do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de benditos do meu Pai E recebei o reino eterno Preparado para vós Desde o início do universo Bendigamos a Jesus Nosso Salvador Que pela sua morte nos abriu o caminho da salvação E oremos Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos Deus de misericórdia Que pelo batismo nos destes uma vida nova Fazei que dia a dia Nos configuremos cada vez mais A vossa imagem Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos Ensinai-nos a ser hoje Alegria para os que sofrem E a vos servir em cada irmão ou irmã Que precise de nossa ajuda Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos Ajudai-nos a praticar o que é bom Correto e verdadeiro A vossos olhos E a sempre vos procurar Com sinceridade de coração Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos Perdoai-nos, Senhor, as faltas que cometemos Contra a unidade de vossa família E fazei que nos tornemos Um só coração e uma só alma Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos O Senhor nos comunicou o Seu Espírito 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 Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador E para que a celebração da quaresma nos seja útil Iluminai-nos com a doutrina celeste Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Ó Virgem Mãe As deficiências do nosso sim a Deus Para que sua vontade se realize em nossas vidas